A ONG PC Vida, junto à Universidade de Estácio de Sá, promoveram o projeto Árvore Eletrônica. Houve o recolhimento de eletroeletrônicos na cidade. Com a estação, podemos criar um mundo sustentável. O lixo eletrônico causa muitos problemas ao meio ambiente e à saúde. A bateria do celular, por exemplo, leva em torno de 800 milhões de anos para se deteriorar e também contamina o solo e lençóis freáticos. Ela libera cadmio, mercúrio, níquel e chumbo. O projeto Árvore Eletrônica retira do meio ambiente esse lixo tecnológico e promove o plantio de novas árvores. Elas são as principais responsáveis pela absorção do gás carbônico no universo. Recolhendo esses materiais, eles vão ser revertidos em mudas de plantas. Cada tonelada vai ser revertida em 30 mudas de plantas e ainda vamos construir 12 laboratórios em comunidades carentes, laboratórios de informática. A partir do dia 23, as mudas das árvores começarão a ser plantadas na cidade. Descartar pilhas, baterias de celular ou qualquer outro tipo de eletroeletrônico na natureza é proibido por lei desde junho de 1999 pela Resolução 257 do Conselho Nacional do Meio Ambiente.